Sábado de sol em Amsterdã, tem várias coisas legais para fazer na cidade, mas hoje eu tô indo numa feira para expatriados e imigrantes lá no Westerhaus, que é um parque aqui na cidade, porque eu quero ver o que tá rolando para o mercado de expatriados e imigrantes, pessoal que tá vindo aqui para a Holanda. Vai ter um pouquinho de networking, vou conversar com alguns profissionais, vou participar de algumas sessões e vou mostrar para vocês o que esperar em relação a serviços, a profissionais e tudo que o expatriado e o imigrante precisa saber antes de se mudar para a Holanda. Ah, eu vou de bicicleta, são 13 quilômetros até lá, achei uma distância até desafiadora, mas como o tempo tá bom, tem um solzinho, eu vou aproveitar para fazer desse caminho um passeio e curtir o dia assim, pedalando que eu amo. E uma dica, se eu falo para vocês que em dia de chuva a gente precisa pôr o bonezinho, na primavera ó, óculos de sol e nem tanto para claridade, mas mais para os insetos, porque nessa época do ano tem muito inseto e pedalar, gente, com esse monte de inseto é um desafio, já comi vários, vários já entraram nos meus olhos, então ó, pedalar ó clima. Ó, cheguei, ele ainda tá contando o tempo. Esse aqui é o Wester Park, olha que lindo, super, super legal aqui, tem várias coisas acontecendo, sempre eventos, tem restaurante, tem umas flores, tem fazendinha e com certeza tem também artigo lá no blog sobre esse parque, que é muito, muito bacana, mas hoje eu vou vim aqui no Wester House, isso aqui era a antiga fábrica de carvão e hoje é usado para eventos e serve espaço para várias coisas interessantes na cidade e tô indo aqui nessa feira que é a MX Pet Fair, vou contar para vocês as novidades para os imigrantes expatriados aqui na Holanda. É feira, né? Vários estandes, tem muita escola de inglês e idioma, tem as universidades, o que mais que eu vi até agora? Texas, bancos, um pouco de tudo. Olha quem tá aqui, a Bia, minha querida ortodontista. Adoro quando o paciente vem visitar a gente. E você tá com um estande aqui, ó, em Visa Line. A gente tá com um estande aqui na feira, a MX Pet, a gente trouxe o scanner, aí as pessoas podem vir e a gente pode fazer um scanner aqui. Legal. A gente tem o material, a gente já tem o site da clínica, já tá no ar, então as pessoas podem escanear o QR Code e a clínica já começou a reforma, né, Ana? Já, tô doida pra ir lá. Então, final de julho, máximo começo de agosto, a gente tá abrindo as portas. Quando você abrir as portas, a gente vai lá, vou mostrar a clínica nova pra vocês. A gente vai, com certeza, a gente vai fazer uma festinha. Olha quem tá aqui, a Bruna, trabalhando, eu não, eu tô só, quer dizer, trabalho também, mas é outro tipo de trabalho. Mas quando abrir as portas, a gente vai lá. Com certeza, com certeza, com certeza, a gente vai fazer uma festinha. Lotou a feira. Tem uns lugares que não dá pra passar. O que eu tenho notado, olha, esses aqui são os workshops, eu fui em dois. Esse aqui é de eu falar holandês. Stel and Stel. A mesma pronúncia e as letras diferentes. Mas o que eu tenho notado é que os stands de emprego, sabe, estão bem, bem cheios. São os mais movimentados que eu vi até agora. Eu acabei optando por, em alguns workshops de real estate, então, pra compra de casa, de aluguel de casa. Conversei com algumas pessoas. Tá sendo bem interessante. Encontrando os brasileiros, né, gente? Sempre tem, já bate um papo com o pessoal. Então, bem interessante mesmo a feira. Eu acho que é muito legal ver os profissionais, os serviços que tem aqui na Holanda. Tem uns insights super interessantes que eu quero compartilhar com vocês. E também, o que eu queria dizer é que lá no anajamisterd.com tem uma página, gente, com vários profissionais e serviços brasileiros aqui na Holanda. Então, se você tá por aqui, chegando agora, enfim, fala, ah, eu preciso de tudo, tá? Eu preciso de um contador, tem. Ah, eu preciso de alguém que faça o meu cabelo, tem. Eu preciso comprar brigadeiro, tem. Então, tem uma lista lá, tá? Aqui é uma feira, acho que, mais voltada pro imigrante, de modo geral. Mas lá no meu site tem muitas dicas pra você também, pra encontrar bons profissionais aqui na Holanda. Tomar um café, dar mais uma volta, vou conversar com umas pessoas. E depois espero aproveitar um pouquinho do sol lá fora, que aqui dentro tá, ó. É super bonito, mas é super escuro. E lá fora tá um dia lindo de sol. Aqui tem uma florzinha, ó. Pelo menos tô no campinho de tulipa, fake news. Bom, já saí da feira, já fiz meus contatos, meu networking, já falei com gente, já fiz tudo que eu precisava fazer. Agora aproveitando um tempinho aqui fora pra fazer um resumo, né? Uma recapitulação pra vocês. Com as minhas notinhas, como é que chama? Com as minhas anotações. Eu acho assim, gente, uma coisa super interessante pra eu contar pra vocês, é até de uma notícia que saiu essa semana, no... Ui, tá caindo. Bate um ventinho, voa tudo. No jornal holandês. Que é o seguinte, se você tá pensando em comprar uma casa por aqui, tenha em mente que os preços estão subindo. Teve uma parada no mercado, teve uma baixa, a expectativa era até que fosse abaixar, mas infelizmente a gente tá vendo que os preços estão subindo. Quanto, Ana? Ó, primeiro trimestre de 2024, a gente teve um aumento de 9,1% em comparação ao primeiro trimestre de 2003, tá? Pensando em preços, em valores, se... pra você ter uma ideia, né? Quanto custaria, quanto custa uma casa em média aqui na Holanda? Tô falando de compra. Casa de compra, em média, foi vendida, é vendida, são vendidas por... Tambores, 434 mil euros, tá? Esse é o preço médio das casas aqui na Holanda. As casas são vendidas normalmente em 30 dias, então é um mercado muito rápido. Quando eu falo pra vocês, gente, o mercado imobiliário é super ágil, é essa agilidade que a gente tá falando, tá? O que que acontece? Primavera, florzinha... Primavera é uma época que a gente vê que as casas são mais vendidas, então a gente espera ter mais competição nessa época do ano. Porque as casas estão mais bonitas, são mais agradáveis, tem os jardins, as fotos ficam melhores, as pessoas estão saindo de casa e falam Tô cansada de morar nesse apartamento pequeno, quero uma sacadinha, eu quero um terracinho, eu quero pra um lugar maior ou menor, enfim. Mas é uma época muito de mudança e isso tá relacionado com a primavera. O que mais? Uma informação super interessante é a questão do overbid, né? A gente tem muito isso aqui na Holanda, que é o leilão. Porque as casas, elas são, muitas vezes, anunciadas por um preço, então você entra lá no Funda, que é o maior site de compra e venda aqui na Holanda, tem um valor fixo. E aí o que a gente nota é, o que a gente, eu tô falando pra vocês também, são com outros corretores, outros especialistas que eu conversei hoje, tá? O que a gente nota? A casa é anunciada por um preço, vamos supor, né? Quatrocentos mil, quinhentos mil que seja. Esse preço é, muitas vezes, abaixo do preço do mercado pra atrair as pessoas. Então, se você gostou de uma casa, quer fazer uma, marcar uma visita, não demora. Marca a visita na hora, tá? Porque a visita se desmarca, qualquer coisa, mas já marca essa visita. E aí, o que, um dado interessante que eles falaram, é que 55% das casas aqui na Holanda são vendidas com overbid. Então, 55% das casas são vendidas por um valor maior do que o preço anunciado. Se você encontrou uma casa que tá abaixo do preço, ou que ela foi vendida abaixo do preço, o que significa, normalmente, reforma. Então, é uma casa que foi vendida por um valor menor do que o mercado, porque ela vai precisar aí de uma renovação, de um investimento, tá? E aí, pra terminar, o que é a expectativa é que tenha, gente, um aumento aí de 4% a 5% nos preços dos imóveis aqui na Holanda. Nesse ano e no próximo ano. Ninguém tem bola de cristal, claro, mas essa é a expectativa de corretores, de mortgage advisors, né? Que são essas pessoas que dão um conselho financeiro, tax advisors. Então, a expectativa aqui vai aumentar de 4% a 5% ainda esse ano. É isso, vim mostrar um pouquinho da feira pra vocês, essas notícias do mercado imobiliário. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, aprendido um pouquinho. Se precisar de ajuda pra aluguel, pra compra, eu vou deixar um link aqui na descrição pra você entrar em contato comigo. Eu trabalho com vários corretores, vários profissionais aqui na Holanda que podem te ajudar. Se eu não te ajudar diretamente, eu vou tentar te passar pra uma pessoa que vai te ajudar com isso, ok? Mais uma vez, obrigada por assistir. E se você não curte o canal, aproveita pra fazer isso agora. Assim a gente se vê nos próximos vídeos. Doei, doei!